Bem-vindos, Planeswalkers. Estou jogando Big Head no Modern. Um terreno não dá pra ficar. Ok, Blood Moon de turno 1. Não, turno 2. Vou ficar. Se tiver um ritual no topo, eu deixo com certeza. Ritual? 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 Haha! Blood Moon de turno 1. Ok. Fiquei na dúvida se eu tinha botado a carta no fundo ou no topo. Fui olhar no log. Really? De todas as cartas que o cara podia jogar... Justo que ele não precisa mais de mana pra jogar as cartas dele. Ok. Paciência? Gerar 3 de mana. E... Blood Moon. Parecia uma mão tão boa. Até ele jogar... Frasco do Ether. Ahn... Bom, pelo menos o oponente tem muitas montanhas. Ok. Mana vai. No final do turno com certeza eu vou usar esse Magma Jet. Independente se ele baixar a criatura ou não. Porque eu quero fazer o Scry. Esse deck não tem fetes, então não dá pra embralhar. Então o Scry é sempre relevante. Eu vou ficar porque os Cloisters... Me... Me... Me dão cards de Vantage, então... A partir do momento que eu baixo eles eu começo a comprar uma carteira todo turno. Que sempre é relevante. Ok. Vamos ver o que o oponente jogará. Slivers. Ok. Ahn... Se eu comprar uma ponte eu acredito que ele não volte mais. Mas... Então... Cavern of Souls que gera vermelho. Nunca vai ter... As criaturas ganham mais ou mais um se você controlar um pântano. É, o problema aqui é que eu sei que eu vou comprar... Bom... Vamos lá. Achar aqui o... O Monastério engarrafado. E... Esperar que ele faça eu comprar uma ponte no próximo turno. Senão eu vou morrer rápido. Ok. Mão exilada... De cabeça pra baixo. O bom do... Do Cluster... É que ele sempre dá uma compra extra. Então... Independe... Tipo... A quantidade que vem é sempre bom. Que é sempre uma nova compra. É... Eu ia... Eu ia comentar justamente sobre essa carta. O oponente ele tem como... Gerar mana colorida. Porque ele tem o... Porque ele tem o... Uh... A porrada... Próximo turno eu perco. Se eu não comprar uma ponte. É isso? Nove... Doze... É... É... Ponte? Uh... Não. Ok. Slivers foi mais rápido do que eu pude conter. Uh... O que que eu quero contra Slivers? O Smash... O Smash... O Smither parece bom... Pra lidar com... O Frasco. Eu acho que eu vou manter o Magma Jet. Uh... Anger é ótimo. E o que que eu quero tirar? Blood Moon é muito bom contra eles. Eu acho que a Chandra... Não é relevante. Eu vou tirar duas Chandras. É... Embora a Chandra seja uma Higiene pra comprar cartas. Ela não... Como é que eu posso dizer? Ela não... Ela não faz mais muito além disso nessa partida. Porque ele não vai ter criaturas 1-1 pra eu matar. Então... Ok. Eu começo... Turno 2. Ponte. Hum... Não. Não. Vamos ligar. Cale-se. Hum... Vamos ligar. Porque o Cale-se não... Hum... Ah... Ah... Essa mão é muito lenta. Ah... Vamos lá. Não dá pra me ligar pra... Menos que 5. Ah... Vai pro fundo. Ok. Espero muito comprar terrenos. Espero que eles não venham tarde demais. Ah... É... Eu devia ter deixado a Chandra e tirado os Cale-ses. Eu esqueci que Cale-se do... Vácuo desse... Contra esse deck não... Não faria nada. Hum... Terreno? Ah... Ok... Punido pela falta de mana. É... Eu devia ter ficado aquela mão... Que tinha... Terrenos... E Magma Jet. Porque o Magma Jet ia dar 2 Scrys. É... É... Ok... Acho que eu perderei pra Slivers. Ok... Mais um Sliver que... Que gera mana. Mais... Mais Slivers voadores. É... É... Hum... Eu não sei... Eu espero pro próximo turno? Que eu não... Não... Não vou esperar. Vou dar um Anger aqui mesmo. Antes que ele... Baixe... Um milhão de criaturas. E todas elas engordando as outras. Não vou esperar... E... Daí... Eu não consigo dar... Meu Anger se torne... Hum... Ineficiente. O próximo turno, um Blood Moon ajudaria bastante. Ok... Terreno? Terreno. Coffee é o oposto de terreno. Ok. Ah, frasco do Ethers. Não é o que eu queria ver agora. Ok, os bichinhos dele estão um pouquinho mais gordos. Ah, eu tenho poucos turnos de vida. Terreno. Ae. Blood Moon, para atrapalhar um pouco a estratégia dele. E no próximo turno, Snaring Breed. E espero que seja o suficiente. Ok. Blood Moon com frasco deve ter, né? Uh, todos os Livers têm Haste. Ah, eu morro nesse turno? Acho que não. Não. Uh, longe. Mas morro no próximo. Se eu... Anger. Uh, o Anger é bom. Anger é muito bom nessa situação. Próximo turno eu baixo a ponte. E o que mais? É, acho que só a ponte. Ok, no fim das contas estou me recuperando. Não sei como. Mas estou. Então a gente vai botar um Sleeve em jogo. Qual virá? Ok. Tenho quatro turnos de vida aqui, basicamente. Ok, outro frasco. Vamos, terreno. Mais um que dá mais um para todos. É isso mesmo. Terreno. Ae. Agora eu estou tranquilo. Eu estou com o Pseudo Combo em jogo. Então. Agora o oponente não pode mais me atacar. E eu vou poder baixar o KOF. Vou poder fazer bastante coisa. A não ser que o oponente tenha um acidente grande. Que daí, né? Se bem que aí não tem como gerar uma na verde. Ainda. O que é relevante. Então se eu achar mais uma. Ok. Terreno, terreno. Não vou brincar em serviço. Vou baixar o KOF de uma vez. Para ganhar o jogo. E. E ver o que acontece. E daí eu começo a matar as criaturas dele. Depois eu mato ele. E voilá. Acho que o oponente ainda não. Bom. Ele pode ter resposta para. Uh. Ok. Smash. Num dos. Frascos. Eu já baixei terreno esturno. Então. Xandra. Pingar o oponente. E um sliver. Por que não? E. No próximo turno. Eu tenho o ultimate do KOF. O que é que o oponente vai baixar? Todos tem vigilância. Ok. É esse? É. Ok. Próximo turno. Eu vou ter. 5, 6, 7. Terrenos. Posso matar os dois slivers. O que é que o oponente concedeu? Uh. Me recuperei. Não sei como dessa. Ah. Então. Eu acho que eu vou querer. Phyrexian Revokers. E. Vou. Vou. Vou tirar dois cálices. E ver. Se isso é o suficiente. Ok. Consegui. Me recuperar. Um. Mulligan. Para 5. Com praticamente nada na mão. Contra. Fractius. Então. Esse deck. Tem a capacidade de se recuperar de algumas situações estranhas. Porque. Porque ele usa. A ponte. Porque ele usa coisas bizarras. Ele é divertido. Esse deck. Ele é frustrante. Para o oponente. Porque ele tenta barrar todas as formas do oponente jogar Magic. Ele é menos. Eficiente. E menos. Esqueci a palavra. Regular. Não. Enfim. Ele não é tão bom quanto o deck da Lanterna. Porque o deck da Lanterna. Usa muitas estratégias. Muitas sinergias. Entre. As cartas dele. Para chegar. Para fechar o combo. E deixar o jogador. Sem ter o que fazer. Mas mesmo assim. Ele é divertido. É uma opção. Interessante. Para controle. Blood Moon. Coffee. E ponte. Eu vou ficar com essa mão. Porque eu tenho tudo que eu preciso. Tirando um terreno. Para tirar o oponente do jogo. Então. Para mim. Parece o suficiente. Quando a gente começa com o Mana Vile. Óbvio. Outra ponte. Ok. Me dá um pouco de segurança. O que quer dizer. Se ele comprar um acidente grande. Ou coisa assim. Ele não vai poder usar. A pergunta. É. Eu quero jogar Blood Moon. No próximo turno. Sim. Eu quero. Então. Ao comprar. Mais um terreno. Eu tive certeza disso. Ok. Tirar. O Mana Adversário. Deixar ele só com um frasco. No próximo turno. Eu jogo. O oponente deve ter esquecido. O oponente pediu. Para voltar no meu turno. Ele deve ter. Ele deve querer jogar uma criatura de costume. No final do meu turno. Eu sou completamente contra. A funcionalidade do rollback. No. No X-Mage. Eu acho que se o cara. Clicou errado. O problema é dele. Acontece. Eu não uso. Tá. Pode acontecer. O cara apertou um botão. Sem querer. Ou coisa assim. Mas paciência. No Magic Online. Se o Khyber tomou um botão. Errado. O problema é dele. Então. Eu não. Eu não gosto. Dessa funcionalidade. Ok. Outro frasco. Se o oponente. Mantiver. As sócias das criaturas. Em jogo. Sem engordar elas. Ele já tem um bom clock. Vamos ver se ele é esperto. O suficiente. Para não baixar mais criaturas. Se eu comprar um clóister. Ele foi ganancioso. Quis me causar mais dano. E vai se ferrar. Pelas disso. Que eu acredito. Que ele não vá. Me vencer nesse turno. No próximo turno. Eu baixo. Ou ele pode me vencer nesse turno. É. Eu preciso de um clóister. Ele tem mais uma criatura. Então ele pode atacar com tudo. Baixar mais uma. Que dá mais uma para todo mundo. E eu perco. O jogo é isso. Mas aí não. Com essa combinação. Não. Clóister. Ou qualquer coisa que eu possa castar. Simian Spirit Guide. Simian Spirit Guide. Vou para 2. Vou usar o menos 2. para adicionar 4 de mana. E baixar outra ponte. E por 1 de mana. Não posso baixar o tubo do mundo. Ficar com a mão zerada. Ok. O Koffi. Salva. Às vezes. O menos 2 dele. Muitas vezes é relevante. Bom. Agora as criaturas dele. Não podem ser menor que 3-3. Então. A não ser que ele tenha uma forma. De destruir minhas duas pontes. Num único turno. Eu acredito que eu estou. Em uma situação confortável. Até porque no próximo turno. Eu tendo. A zerar minha mão. Aí. E agora. É só a questão de tempo. Para usar o ultimate do Koffi. E ver o que o oponente faz. O oponente tem bastante tempo aqui. Para lidar. Com o problema que eu propus para ele. Vamos lá. Ok. Foi perto. Mas consegui chegar lá. Mais uma vitória para o Big Red. Então. Até a próxima.